Vou injetar aí rapaziada, vou injetar, vou injetar o nível em 3, 2, 1 e... Nossa, nossa, nossa senhora! Fala galera, Renato na área! Beleza, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje galera, vou andar numa moto muito diferente, uma moto com uma preparação muito peculiar, tá ligado? Hoje eu vou andar numa moto com isso aqui galera, nossa, nitro moleque! A moto é em nitro de verdade, aqueles nitros que você aperta o botãozinho aqui ó, injeta nitro e o bagulho fica louco moleque, tipo o Veloz Furioso mano. Vocês já sabem que eu tenho uma XJ6 Turbo, que é a minha primeira moto preparada ó, tem turbuzão e tudo, eu gosto muito. E também o meu próximo projeto vai ser uma XJ6 Nitro, igual aquela ali, então em breve ainda vai ter uma nitro também. E agora há pouco eu andei na H2 Super Charger, toda preparada, a moto mais rápida do Brasil e pra mim a moto mais rápida do mundo né mano? Essa moto que eu andei, sei que eu não assisti o vídeo mano, vai lá assistir que essa moto é um canhão, essa moto na rua aqui dá um medo. E hoje chegou a vez de andar na moto nitro mais rápida do Brasil também. Como que é Daniel? Aquela lá é Super Charger mais... Aquela moto é Super Charger, anda com mais ou menos uns 320 cavalos de roda. E essa moto aqui, ela tem 205 cavalos do original e na hora que você apertar a buzininha ali, ela vai ter 285, 80 cavalos do Brasil. Mas aquela é a mais rápida do Brasil, Super Charger. E essa é a mais rápida do Brasil, Nitro. Cara, então temos aqui no quintal, as duas mais rápidas do Brasil. As duas recordistas brasileiras. Recordistas, essa aqui também é recordista brasileira. Sim, tem outra na casa dele que é recordista também. Caralho, mano. Tem a Hayabusa Turbo, que aí um dia nós vamos colocar Turbo com Turbo. Hayabusa Turbo e XJ Turbo. Turbo, mano. Caralho, velho. E eu quero, galera, eu quero fazer uma XJ com esse negócio aqui ó. Será que tem como? Fica bom? Cara, isso aí é só você me falar. O Bofinha já ganhou um kitzinho Nitro. Eu quero um kitzinho também, filho. Comigo que eu vou trazer pra você embaladinho. Então é o seguinte, mano, vamos lá. Então como funciona, mano? Vamos lá. Como funciona esse Nitro? O Nitro já vai abrir a mangueirinha ali. E como vai ser? Eu vou estar pilotando aqui a moto. Mano, que moto grande, mano. É grande. Isso aí parece um Titanic, velho. Tá porra, mano. Parece um Titanic. Então eu vou estar aqui. Eu vou estar aqui. E onde que é o botãozinho do Nitro? Mas geralmente o botãozinho do Nitro é vermelho. O Nitro aqui é a buzina. Só tem que cuidar quando você não tomar... Pra você não confundir um carro entrar na tua frente e você buzinar. Se você buzinar, você vai atravessar na frente do carro. Porque vai vir mais 80 cavalos. Então aqui, se eu apertar aqui, ó. É Nitro. Tô nitrando já o motor. Exatamente. A hora que você apertar aí vai vir mais 80 cavalos na hora. E eu vou sentir. Muito bom. E você falou, tem que estar acelerando 100% e Nitrar. Exatamente. Se você tiver tipo assim, 90% acelerado e Nitrar, por proteção a FuelTech não deixa acionar o Nitro. Porque ela entende o quê? Se ele não tá acelerando 100% ainda só o motor... Ele não quer Nitrar. Por que ele vai querer Nitrar? Então ele interpreta isso aí como um erro do piloto. Então tem que estar 100% acelerado e buzinar. Você vai sentir na hora. Caramba, mano. Então, rapaziada, já deixa o like se curte o motovlog. Bora, então, pra rua? Bora testar? Rapaziada, bora testar essa moto Nitro. Então, tipo assim, se eu ligar ela aqui, é uma moto original normal. Normal. Troca a marcha, ela tem quickshifter normal. Agora que você achar que você precisa de mais potência, dedo no botão e 100% de cabo enrolado. Então vou vir aqui, pá... Ah, o teu mostro é o TPS. Fechou, então bora pra rua? Bora. Já tá ligado aqui o Nitro? Como que é? Já tá tudo de um jeito. Só a hora que você sair no acostamento... Ah, esse pezinho ele volta, mano. Você já fragou aí. A hora que você sair no acostamento, que você for começar a usar, você para, eu vou e vou acertar a pressão do Nitro. Porque o dia tá muito quente, eu calibrei demais. Aqui eu coloquei Nitro até a tampa. Então sobe a pressão com a temperatura. Então a hora que você for Nitrar ela na rodovia, você para, eu vou lá, acerto a pressão e só exceto o dedo. Fechou, então bora dar um rolê na rua. Já vamos Nitrar essa pega agora, assim, bora. Bom, galera, já tamo na rua com a Cavazak Nitro. Lembrando, mano, é a primeira vez que eu ando em uma moto com essa garrafinha aqui, ó. Mas eu tenho sim uma vontade de fazer na XJ ainda. Tipo assim, outra XJ, tá ligado? Mas é isso, aqui ainda não dá pra injetar Nitro, já já não vai injetar. Mas assim, pelo que eu tô vendo, é uma moto normal, tá ligado? Ela é normal até injetar aqui, ó, na buzininha, ó. Já tô injetando, ó, não acontece nada. Tem que estar 100%. Vamos ver se o bagulho é louco mesmo. Se surpreende, 280 cavalos de roda. Cê é louco, mano. Deve vir, mano, deve ficar muito, 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 muito forte, véi. Ó o boquinho aí, ó. Com a Supercharger. É, viado. O Léo pegou minha moto turbo escondida, viado. Ah, pedi permissão, às vezes é bom, viu? Vamos junto, parceiro. É minha moto. O Léo pegou minha moto escondida, viado. Pode, pode andar, valeu, de nada. Ó a minha turbona aí. Olha aí, parece, mano, é de corrida isso aqui, véi. Aí que ele fica pra trás não, tem o Nitrão, moleque. Já tá até, ó, tá até liberado. Será que o bagulho é bruto, galera? Vamos ver. Nossa! Porra! Tem kick. Tem kick shifter, moleque. Deixa eu ver se vai dar pra dar uma nitradinha aqui, vamos ver. Uhul! Caralho! Eu não sei se eu nitrei. A gente vai parar ali agora pra ele mexer no nitro. Vamos parar aqui pra eles mexerem no nitro. Vamos lá. Paramos aqui. Libera o nitro aí, Murilão. Vamos acertar a pressão aqui. Olha lá, rapaziada, até agora, ó. Ó. Pra falar que o bagulho funciona mesmo, ó. Ó, ó. Chega e sai fumaça, moleque. Tá pronto? Tá pronto? Isso é isso? Então, bora. Tem que achar agora o lugar certo pra injetar esse nitrão aqui, que o bagulho vai ficar bruto, hein? Vamos, boca! E essa moto, galera, tá bem baixinha. Então, se quebra-mola aqui, ó. Tem que passar de boa. Vamos injetar, então, hein, mano? Ó, vamos preparar pra injetar agora. Ai, meu Deus, vai bem suando. Vou injetar, hein, rapaziada. Vou injetar. Vou injetar o nitro em 3, 2, 1 e... Nossa! 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 Ah! Nossa Senhora! Caralho, mano! Eu não soltei um nitro. Fui trocando demais. Sem nitro, nitro, nitro. Deixa eu ver se a diferença é muito grande, mano. Sem nitro. Ó, vou só acelerar agora. Nossa, nada a ver, mano. Muito mais fraca, velho. Muito! Quando injeta o nitro, o bagulho fica louco, mano. Caralho, velho. Ó, eu vou acelerar normal só pra vocês verem. Ó, normal. Ó, é forte, tá ligado? Vou falar que a moto é fraca. Mas agora eu vou injetar pra vocês verem. Bastante trânsito aqui. Ó, vou injetar, hein? Ó, injetei. Ó isso! Ó isso! 6 e uma. Ó, ó. Acelerando, ajeitei. Ó isso! Foi eu! Uhul! Deu bom, moleque! Caralho, mano. É muita diferença, mano. Eu quero fazer na minha XJ, gente. Mano do céu. Viado bruto, mano. Gritante a diferença, mano. Mano. Ó, um, dois, três. Um, dois, seis, isso. Grito! Uhul! Dá medo, grito! Nossa! Dá medo, mano! Olha, abençoando. Rapaziada do céu. Só que o botãozinho aqui tinha que ser vermelho, mano. Botão de nitro é vermelho. Botão de cozinha aqui não tá com nada, não. Ali já vai abrir outro lugar pra não dar mal o acelheiro. Lembrando, rapaziada, já deixa o like, vocês curtem o motovlog, paizão aqui, mano, Renatão, tá com uma moto, mano, nitro mais forte do Brasil, recordista, nas fistas. Dá na mão, mano. Gente, iria um dia, mano, estaria andando as motos mais altas do mundo, velho. Eu andei na H2 e agora nessa. Andei nas duas motos mais altas do mundo. Pra mim, né, mano? Pra mim é do mundo. Isso é louco, velho. Já é uma grande... Isso é louco. Uma emoção pra mim, tá ligado? Grande oportunidade também. Isso é louco. Vamos nitrar agora, mano, um pouco? Mano, sabe que vocês conseguem sentir essa diferença de aceleração? Ó, eu vou mais uma vez. Eu vou acelerar tudo e vou avisar quando for nitrar. Ó, acelerando. Segundo acelerando eu vou nitrar. Um, dois, aí, nitro. Ó isso. Ó isso. Nitro. Ó isso. Ó isso. Ah, porra. Chegou a descer a câmera. Chegou a descer a câmera, mano. Caralho. Adorei, mano. Eu vou fazer mais uma vez. Eu vou acelerar a primeira, a segunda sem nitro. Quando eu ativar o nitro, vocês vão ver. O bagulho tenta até empinar, mano. Você é louco, mano. A dois. Pode ir. Uh! Pode chegar com o H2 que ela vai chegar com muita pedra. Ó a turma, passou tudo. Ó a CBB, ó. Atrás da XJ. Não pega, pai. Isso aí, nitro. Ó. É forte, mano. É bruta. Mas agora vocês vão ver o nitrando. Vocês vão ver o nitrando agora o bagulho. Onde está, hein? Segura. Vai da frente, puta. Vivo. 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 Ó, acelerando. Ó o nitro, ó o nitro. Nitro. Olha isso. Olha isso, mano. Olha isso. Tá louco. Tá louco. Mano do céu. Deixei todo mundo pra trás, velho. Deixei todo mundo pra trás. Mano, adorei o nitro, velho. Muito louco o nitro, velho. Cê é louco. Vamos voltar agora. Em breve vai... A turbo, em breve vai ter a irmã nitro, moleque. Eu quero ver. Nossa, mano. Eu falei, ela é forte. Muito forte. Porém, quando o nitro a parada é diferente, galera. Quando o nitro é muito diferente. Agora eu vou nitrar o bagunho máximo, mano. Vou dar por... Se o bagunho liberar aqui... Dá medo pra aclarar, mas no trânsito. Dá medo de nitrar, mano. Isso aqui não vai ter freio pra segurar isso aqui, não. Nitrei. Olha isso. Tem freio. Nossa, mano do céu. Pega muita velocidade, rapaziada. Muita. Cê é louco, mano. Gente do céu. Chega dói a mão. Vou falar, a outra, a H2, ela tem mais torque, tá ligado? Sentir que ela é mais porrada no centro, tá ligado? Ela dá sopa na sua boca. Essa aqui, mano, eu senti ela mais gostosa, tá ligado? Eu senti ela bem mais gostosa. Porém, um pouco mais fraca que a H2, mas vou falar, mano. Acho que vai igual, tá ligado? Porque a outra assusta muito. Mas essa aqui vai bem. Quando eu ligo o nitro mesmo, cê sente o bagulho bem. Mas essa aqui é bem mais macia, mano. Eu senti pelo menos, né? Vai abrir a retinha ali. Bora nitrar. Nunca andei nessa moto. Achei que essa moto seria, tipo, mó estranha, mano. Essa é uma moto gostosa, mano. Você olha assim, ela é gigante, né, mano? Mas, mano, ela é muito gostosa. Lembrando, rapaziada, que a minha pilotagem não é recomendada pra ninguém, certo? Não fazem isso, pelo amor de Deus. É loucura, gente. É babu e doido, mano. Vai não. Vai fazer isso em casa, hein? Mano, olha a diferença, velho. Olha a diferença. Olha a brinda, ó. Não abre, ó. Não abre, ó. Não abre. Cê é louco, mano. Agora começa a abrir, começa a vir em giro. Que barulho de ninja, né, mano? Ó. Uhul. Mede a garrafa do Nitorre lá no chão, na curva, já pensou? Aí já era. Sobe? Sobe? Abre o trânsito, sabe que eu quero me entrar. Quero me entrar. Quero me entrar. Vou me entrar agora. Bora. Muito obrigado. Um, dois, três e... Tenta aí. Uhul. Muito louco. Entrão, moleque. Esperar os moleque agora. Obrigado, meu pai. Tudo ter dado certo. Cada vez que eu saio de moto, velho. Cê é louco. Ó o robô gigante na mão. Rapaziada, bora voltar pra casa. E é isso, bora. Cheguei bem, rapaziada. Deus abençoou. Cê é louco, velho. Que medo da porra. Mano, muito bruta, velho. Ó, gente, fica o meu short, isso aqui. Viado, eu nitei. Ô, mano, entrou nisso. Entrou. Parece que ele entrou pela sua calça aí, mano. Viado. Peguei o jeito certinho, mano. Fufu. É outro bagulho. É outra moto. É outra moto. Você aperta o botão e transforma, né? É. Um maçarisco que vira atrás ali. Mano, cê não tá ligado? Os canudos de fogo. Sério? Caralho. Opa, ela é mais gostosa que essa. Mais macia, mais progressiva, né? Dói a mão, né? Dói. Nossa, rapaziada. Então é isso. Murilão, uma vez. Obrigado. Obrigado, velho. Até mais. Valeu demais. Lembrando o canal do Murilo. O dono dessas duas motos vai estar aqui na descrição. Vai lá. Acompanha. Hein, Murilão? Cê vai me ajudar a fazer XJ Nitro, hein? Promessa é dívida. Fechou. Está assumido. Já gostei. E o próximo rolê é de Hayabusa Turbo, meu irmão. Demorou. Vai ser agora. Vai ter XJ Nitro, moleque. Então é isso, rapaziada. Se você gostou do Motovlog, já deixa o like. Tamo junto, vai nóis e fui.